E aí galera, beleza? Dina tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui moleque, é o Dina Tia Kids, novamente. Galera, é muito importante, deixa o seu like aí pra ajudar aí na divulgação, comenta qualquer coisa aí também. É, nós estamos juntos, como eu disse nos outros vídeos, tentando voltar aí com a frequência maior de vídeos. Espero que vocês colaborem aí pra me animar, certo? Seguinte mano, Halloween, né? Tô postando esse vídeo no dia 31, noite de Halloween. E olha só galera, eu pensei em fazer o vídeo do... Já fiz vários vídeos, né? De Halloween, né? Do Michael Myers. Mas dessa vez eu falei, ah, esse mod aqui é bem legalzinho de brincar. Eu coloquei ele lá, criancinha moleque, a criancinha zumbi mano, olha só velho. Ela não fica que nem o aspecto do Franklin lá, com um bloat na cara, né? Acho que é porque é pequenininha, mas ó, o corpo fica todo coisado, ó. Eu sou um zumbi solinho aqui mano, vocês estão ligados, quem viu o vídeo que eu postei recentemente aí. Quando começar aqui mano, o bagulho vai ficar insano, cadê os pedestres? Eu coloquei esse clima aí, dá pra colocar o clima de Halloween, mas o mod não tá funcionando velho. Mas enfim, quero os humanos, cadê os humanos? Tô com fome, dou seu travessuras. Vocês vão achar aqui que eu, estou cosplay de zumbi. É, mas não mano, estou ligado que essa é uma cultura. Já saiu um. Oh, 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 oh. Peguei. Tá lá, tá lá, é a primeira vítima. Ih, rapaz, aí Olha isso, mano Ih, rapaz Primeira vítima, só tem gente nos carros, mano Que loucura é essa? Vamos pegar a segunda vítima aqui Ó Pegou, já era, já era Vou aumentar a família, cara Esse bode é muito da hora, mano, laboral É que eu não vi a horda, mano Não vi como é que funciona a horda ainda, galera Ih, o cara vai pegar o carro Que isso? Peraí, Zumbi Que isso, cara? Todo trouxa querendo dirigir aí, ó lá Bugou, mano, bugou, bugou Vamos ali, vamos Mano, é muito louco isso aqui, cara Cadê o povão, mano? Cadê o povão? Ó lá, galera, começou, começou É, mano, não sei, eu acho que bugou Alguma coisa aqui, velho Agora acho que o mod tirou o povão da rua Dá pra gente pegar os caras dos carros, ó Ó lá, o cara pegou ali, ó Ih, rapaz, tá aumentando a família Tá aumentando a família Deixa eu pegar esse bobão aqui Vem cá Qual é, parceiro Já era, irmão Olha isso, mano Que loucura, cara Ó meu lado descendo Ih, aí, começou Começou, galera Começou Ó, o outbraker Ó lá, foi pego Foi pego Não, esse aqui já tá virado Já tá virado Caraca, moleque Vai começar Peraí, cara Desgruda aí, moleque Já foi Já Ih, velho Aí, aí, aí Começou, mano Começou Começou Meu Deus, tem hora que ele corre sozinho, ó Parou, parou Parou de correr sozinho Mas tô achando Nossa Caraca, os caras ficam loucão, né Os NPCs, velho Ó lá Esse aqui virou Virou, virou, virou Ó um guerreiro Levanta aí Ó lá Tocou o sino, hein Tocou o sino, hein É hora do terror Ó lá A galera sai, ó A galera sai com um porretinha na mão, né Que eu que vai vir pra cima de mim? Ih, já era Foi dropado Já tamo com a galera aqui, mano Aí, ó Mais um aqui, rastejando Aquele ali também Vamos pegar esses dois aqui Vamos pegar Três, três, três Ih, caramba O que aconteceu? O cara Que loucura foi essa, mano Caraca, os caras batem nos carros, mano Muito louco Vem cá, vem cá, parceiro Já era Você viu o cara de trás Saiu e tomou conta do volante Ai, já tamo com uma galera, mano É só começar aqui Vambora Olha aí, eles vão atrás dos humanos Vamos 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 Vou pulando assim que eu consigo correr mais rápido Tá com um bagulho de neve, né O inverno Ih, caramba Lá, 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 lá Vamos pegar esse carro aqui Vamos pegar esse carro aqui Vai Meu Deus, cara Ih, deu ruim, hein Deu ruim, hein Olha lá Deu ruim, hein Acho que esse carro aí não vai funcionar mais não Ih, caramba Esse cara aí, mano É, conseguiu fugir Isso aí é mais um sobrevivente Mais um sobrevivente pra conta Pra conta Né, dos humanos Ó O cara parou no sinal Não tá entendendo o que tá acontecendo Aí, acelerou, acelerou Ó, aquele ali tá doidinho Tá doidinho Mano, já tem uma galera, velho Se eu dropar um Ah, fazendo PC Se eu dropar um Ah, lá, lá, lá Os caras lá Rebocando o carro, galera Ah, eu sou o primeiro, hein Mano Sou o primeiro de tudo Ah, zumbis Cês são inúteis, hein Vai, vai, tia Vai, tia Se eu não me engano Esse modo aqui Dá pra você ser Sobrevivente Tá ligado Você pode ser É Eu tô aqui transformado, né Eu posso ser sobrevivente Vamos Para, para Para esse furgão aí Aí, o cara saiu O cara saiu Ih, já era, irmão Nossa Solado, velho Caraca Pegou o cara ali, mano Não tem jeito Calma aí, zumbisada Já foi, já foi Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vou dar uma mordidinha aqui Que eu tô com fome Peraí, eita Que isso, cara Vambora Caraca É engraçado É engraçado que eles pegam o carro, mano Muito engraçado Ambulância Tentando salvar os caras Tentando evitar Tentando evitar Pega a ambulância Pega a ambulância Caraca, esse pulo aqui, mano Parece do Homem-Aranha Olha lá, olha lá Virou Virou Mordei esse cara aqui Que eu preciso Experimentar Vamos Mordeu Melado desce Melado desce Aqui esse carro Aí, aí Nossa Já era, já era Já era, já era Já era Corre, corre nele Corre nele Ih, o cara tá vivo Meu Deus Pega ele Pega ele Aqui, aqui, aqui Boa, garota Pega o Oxi Esse aqui tem carne, hein Hum Esse tem carne Vamos Vamos É só Tá porrada Esse zumbi aqui, mano Mano Demais 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 Bom Olha isso, mano Olha a quantidade de gente ali, mano Bom Pra quem não viu o vídeo É só procurar aí De nada Halloween aí Você vai encontrar o O vídeo do Michael Mayer Acho que tem do Jason O Jason sempre fazia na sexta-feira 13 Então Vambora Aí Esse mod aqui É demais, mano Olha isso, cara O zumbi Entra dentro da ambulância Todo mundo virou Todo mundo virou aqui Mas é isso, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Só pra Fazer alguma coisa aí No Halloween mesmo E Tive essa ideia aí Ó a polícia De fazer os zumbis Os zumbi kits Olha isso, velho A polícia agora Vai tentar conter aqui Olha só, cara Ó o policial Tentando conter aqui Pega ele Pega ele Pega ele Já pensou, mano Parece no O Resident Evil Pegou o policial? Já era Já era Dropado a polícia Olha lá Nossa Agora temos um polícia Pro nosso lado Será que vai ficar com a arma? Não Não fica Olha isso, mano Que loucura, cara Encosta Não tem jeito, mano É Roda Olha aí Bom Seguinte Espero que tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha aí Pra ajudar na divulgação Tamo junto Valeu E Fui Fui